E aí galera, beleza? Como vocês estão? Hoje aqui vou gravar um vídeo sobre o meu setup novo, atualizado, 2019 pra vocês Vou mostrar ele aqui tudinho pra vocês, todas as peças e tal, então bora pro vídeo Bom, chegando aqui nós temos a minha cadeirinha aqui, que eu tô com ela há quase um ano É da DT3, eu recomendo muito essa marca aqui Ela é uma cadeira muito boa sim, eu recomendo sim Vindo aqui pra parte do meu PCzinho aqui, vou falar primeiro do meu computador aqui pra vocês Ele é uma GTX 1660, que é muito top Tem 8GB de RAM, tem acho que 1, 2, 5 coolers E ele tem uma Ryzen 5, que é o processador dele E as outras peças, não sei o nome direito, tá? De cor em si, tá? Agora indo aqui pro mouse, eu tenho esse mouse aqui da... Esse aqui é o modelo dele, Metal War É um mouse que eu tô há dois anos com ele, nunca teve defeito nem nada, é um mouse muito bom Ele veio com esse mouse patch também que eu uso até hoje, muito bom E eu não vou trocar esse mouse patch não, ele tá muito bom agora Esse aqui é o meu fone, headset aliás Headset e microfone também, que olha o que eu fiz, cara Meu pai colocou esse negocinho aqui, que é pra sair mais suave o áudio e tal E tá doando certo até Ele é da Multilaser, ele é essa versão verde que bem da hora Eu recomendo ele também, que ele tem um microfone muito bom Mas em notebook ele não pega direito Eu, por exemplo, eu usava ele nesse notebook aqui Ele saia tudo concheado e tal Agora nesse PC aqui ele sai de boa, sai igual um microfone bom assim Agora indo por causa da parte do teclado Esse teclado aqui eu provavelmente vou trocar no futuro Vou pegar um menor até aqui, mais ou menos e tal Deixa eu ver qual é o modelo dele, pera aí O modelo dele é esse aqui, ó É da Multilaser Ele é bem baratinho até, ele custa entre 40 e 50 reais por aí Ó, esse aqui ele é bem muito bom até Recomendo ele, tá? Mas eu provavelmente vou trocar um no futuro, tá? Então, pera aí A minha TV é essa aqui Eu quero trocar essa TV também aqui pra uma da AOC Que é muito boa essa marca aí Mas dá pra me virar com essa aqui Mas no futuro talvez eu troque ela, tá? Ela, eu não sei qual essa marca aqui É da STI, né? Mas eu não sei o modelo em si Porque eu tenho essa TV uns 7... Não, uns 7 não, né? Nem tanto Eu tenho desde os 8 anos de idade por aí Ah, e agora eu tenho essa câmera aqui, olha aqui Aqui de boa Ela é muito boa e eu vou usar ela nos vídeos agora Mas onde que tá a câmera em si? Ela tá bem aqui, cara Olha a gambiarra que eu fiz, cara Eu peguei a minha iluminação ali que eu usava Bem ruim em si Eu coloquei aqui, cara E ela é muito boa Ela é igual do meu celular Só que eu acho que ainda é melhor ainda Então eu vou usar ela nos vídeos agora Aqui eu tenho meu notebook Que vai ficar pro meu irmão no futuro Porque ele tem uns negócios da escola e tal E aí que começar a ter Ah, deixa eu abrir ele aqui pra vocês Ele é esse notebook aqui da ASUS Ele é muito bom em si, cara Eu usava ele nos vídeos, tá? Agora provavelmente eu vou usar pra ver a live em si Pra ver o chat e tal É, moderar o chat Então ele vai ficar pra mim e pro meu irmão ao mesmo tempo e tal Mas, né Tá, sei lá Ele tá meio sem uso e tal Mas eu vou deixar aqui em casa ainda Aqui nós temos o meu PS4 Que eu vou vender ele no futuro O futuro, tipo, um mês Daqui um mês, por aí Por que eu vou vender ele? Porque, tipo, eu só jogava Fortnite nele E agora nesse PC aqui ele roda Fortnite boa assim Então não tem por que eu ter ele mais Provavelmente eu vou vender Aqui nós temos os jogos que eu tenho no PS4 Tá, é GTA V PES 2018 Watch Dogs 1 Red Dead 2 Minecraft E Watch Dogs 2 Que... Meu jogo preferido entre todos esses aqui É o Watch Dogs 2 Que ele é muito bom, cara Recomendo você ir comprar ele É o melhor jogo Eu acho que ele é melhor até que GTA 5 Pra falar bem real Ah, galera Agora eu vou mostrar um vídeo meu aqui Com esse... A minha nova câmera aqui Cara... Então muito... Quero agradecer ao meu primo também Que ele me deu essa webcam É muito boa, velho Muito boa Bom, galera Como você vai ver É assim que vai ficar os vídeos agora Vai ter meu webcam aqui em cima Que ela tá muito boa, ó, cara Tá melhor que o meu celular Pra falar bem real Galera, eu sei que tá estourado o áudio Mas eu vou arrumar no futuro, tá? Então espera aí O meu microfone tá bem mais ou menos e tal Eu tirei aquele negocinho que tinha aqui Porque eu acho que tá atrapalhando Não sei, né? Comenta aí embaixo, tá? Se você acha que fica melhor assim Ou sem Se bem que eu nem mostrei como fica com ela Fica bem mais ou menos Fica abafado a voz e tal Agora eu vou mostrar pra vocês Como que fica no jogo em si Pra eu gravar vídeo Ou seja Quando eu for gravar vídeo Eu vou entrar no jogo e tal Vai ficar muito da hora agora os vídeos, cara Vai melhorar muito a qualidade de canal, velho Um negócio que eu quero trocar mais pra frente É esse meu microfone aqui Ele tá bem normal assim Eu queria um microfone melhor e tal Mas eu vou comprar provavelmente lá Pra... Não sei Mais pra frente e tal Então... Sei lá Entrei aqui no jailbreak Pra mostrar pra vocês Esse cara tá muito bom Isso aqui, cara Até agora eu tô muito impressionado Com os gráficos do Roblox Esse cara é muito bonito Isso aqui, ó Nossa, é muito realista, cara E galera Eu vou gravar um vídeo Mais pra frente Do jailbreak Do jailbreak que está acabando Nossa, esse cara Esse cara tá bugadão Tá, esse vídeo Esse vídeo foi mais pra mostrar pra vocês Meu novo setup Gamer Assim, vamos dizer Tá O vídeo foi esse, pessoal Espero que você tenha gostado Deixa o seu like E inscreve no canal Se não for inscrito ainda E falou Galera, me desculpa Pelo microfone Meio estourado assim Mas no próximo vídeo Eu vou arrumar ele Beleza Falou Tchau